Música 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 Uma jornada! Ah não, bem vindo a Chicks Bem vindo a Chicks, galera Eu já tinha falado Não interessa, mas eu falei mais alto É, vão te cortar do lado Vai! Ele tava igual um bicho Como aquele bicho que tem a orelha grande que... Coelho Ele é verde Grinch! Não! Grinch, ele não sofreu Grinch! Não, é um bicho pequenininho que anda por Tras de jardins Gnomo Não é gnomo, é outro Gremlin! Gremlin! Que tem um olhão, né? Shrek Shrek duende Pô, faz pro goblin Você fala mais fácil Duende, não, duende pode ser humano Faz de novo pra o Davi ver O nariz dele tá abaixo Como? Vai lá! De jornada, eu nem sei o que tá acontecendo mais Mas Cris Não! Vai logo passar pela porta Eu não tô aqui só Não! As pessoas vão xingar a gente O que que eu fiz? Ah, me desculpa Desculpa Se magoou o meu house Sai, sai da minha casa Cris, no final Que vocês tenham O importante que vocês serem felizes Eu também sou Vamos apenas tentar nosso melhor Apenas vocês são melhores Você não tá vendo nada, Rodrigo Para! Olha, ele passou pela porta Só ele Vamos! Nossa! Hoje tem! Ah, vai que tá bom Que jogo lindo Muito lindo Eu vou subir uma das árvores Vamos ver Elas são deitadas Com a jornada que começou Sua aventura finalmente começa Você vai salvando Ah, apertei o A Eu voltei Maldição Com a porta fechada A aventura brilha com você Deus salvou Tem como subir? Deus salvou o jogo Não tem nem como ficar atrás dela Quanto vai tocar a melhor música do jogo? Agora vai aparecer o... Olha, viu isso? Uh, ou fu câmara Tançam Eeh trela Elabamba Não Labamba Você vira ele Olha, eu sou o meu personagem Calma ai, calma ai Pelo direito Quem você tá controlando Nunca sabe nunca Olha Help me見て É muito bom Que ai? Um tá girando pro lado, o outro começa a girar pro lado. Olha lá, é, você também, ó. Tá, lê a placa. Calma. Calma. Derrubeu, sei lá. Calma. Tava gravando mesmo? Não, né? Tava minimizado. Não tava. Três minutos. Beleza. O que que tava escrito? Eu nem li, cara. Inimigo da frente, você vai morrer. Assinado Lancer. A grama tá se mexendo. É grama isso? Tá, o jogo tá bonito. Daqui a pouco vamos começar a dançar também. Com essa música. Ai, meu Deus. O que que eu tinha que fazer? Ah, isso mesmo. Você interrompeu a música. O que 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 eu tinha que fazer? Ele vai matar ele ou não, né? Não. Vamos fazer o pacifício. Como é que eu pulpo? É até inglês, eu não sei ler. Rudin aparece, aham, atuar. Rudin. Ai, não, não. Você disse a Rudin que... Como é que vai dar? Não dá. Mas no começo que eu penso, não dá. Tem como ir rápido? Ali o efeito que eu tinha feito na intro beta que eu te mostrei. Isso. Você não era pra travar o computador? O computador não. Tava rodando 100 minutos. Ah, é... Viboda, 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 Viboda. Viboda, Viboda. Viboda, Viboda. Qual é a série de sanctions confirmada? Ah, já pode poupar. Volta. Você falou que não roda? Esse computador roda. Falei que eu não tenho o jogo completo. A demo. Vamos jogar a demo então. Grava. Mas... Como são os personagens que se situam também podem fazer alguma coisa. Ok. Ou... Eu tô gostando mais desse jogo do que de Undert. Não, se Undert tivesse essa jogabilidade... Não, não é nem a jogabilidade. Parece tudo no jogo... Melhor, sei lá. É... O gráfico também não é mesmo. Eu quero ler a placa do Lance. Ele morta. Vai que é o engraçado. Vamos lá. Se você está lendo isso, eu acho que você está morto. Ué? Como é que... O Lance era o Papyrus. O Lance é o Papyrus. Mas é o Papyrus e o Sandro não são... O Papyrus escreve uma carta. Ele é o Mordecai. Olha pra ele. Você não acha que ele é o Mordecai gordo? Não. Parece ser a gotinha. Não... Ei, não leia essa placa. Ela ainda está sendo escrita. Assinado o Lance. Se não são minhas duas pessoas favoritas. Isso é uma língua. Aham. Mas ele fica fora meio com o dente fechado. Isso é óbvio. Eu acho que é isso. Vocês ainda não... Vocês ainda não estão nem no meu top 5. Lance, onde está a Suzy? Eu estou borrado, olha só. Você quer dizer a garota roxa? Roxa. Ela é rosa. Seus idiotas, é. É tarde demais para... Para me parar. O que você fez? Essa música. Eu não estou ouvindo nada, mas tudo bem. Como? É tão simples. Olha, até com o Rodinho falando eu não consigo escutar a música. Eu não consigo ouvir o melodio. Eu só sei que está saindo barulho dali. Agora sim. Aumenta aí. Aumenta aí. Aumenta aí. Aumenta aí. Parece música de jogo de comida. De hambúrguer. Vai ficar ruim. Olha. Ele vai ficar ali? A gente não devia derrotar ele. Calma. O Suzy vai voltar. Eu prefiro pensar que isso é um convite. Tá bom. Onde que eu vou disse? Para baixo ou para o Dorito? Ele vai ter a sorrisada. Onde que eu vou? Para baixo. O que é isso aqui? Tem dois objetos pendurados na árvore. Dois estrelas, né? Não, eu sou mais de dois estrelas. Ô, você tem aquele negócio da Undertale? Tem dois aqui. Pegar, pegar, pegar. E aí derruba a tigela. Eu vou derrubar a árvore. Parece uma boca na árvore. Mas tem mais, né? Tudo bem. Pegou tudo que tinha na árvore. Tá fazendo genocida. Tá fazendo genocida. Certo? Começa o genocida. Aparece o Sam. Parece o Sam. E aí começa a luta do inferno. Ele embolou muito agora e falou. E colocou outra watch por cima. E tirou falando. Você não leu, vai, vai. Vai. Esse tipo de árvores não contém nenhum item que você pode se curar. Então, mas o que é que se curar? Vai. Tudo que você faça, não cheque a árvore apertando o seno e abrir o seu menu. O que é que eu faço isso? É só te ensinar como usar item. Você entendeu? Assinado? Não sei. Então ele não é do mal. Ele só é idiota. É. A gente não tinha que matar ele. Não tem como fugir. Vai ter que estar com isso. São dois agora. Agora são dois. É... É uma coisa diferente agora, tá? Se um fica... Você vai ver. Os dois vão atacar ao mesmo tempo? Não. Tipo, um pode fugir antes do outro. Igual não detém. Não, você só pode... Não fugir. Você pode convencer. Não, eu fiz errado. Calma, calma, calma. O que que é? Eu entendi. Vai lá no... Fala os itens, que é melhor. Não precisa falar o nome não. Fala o fogo. Vai lá no fogo. É... É isso. Mas não tem não. Vai. Não dá? Você não tem? Não tem. Então o que que eu faço? Eu não sei. Eu vou ter que matar? Eu vou ter que errar o fogo. Rudin. Rudin. Você trouxe... Você disse pra Rudin desistir da luta. Nem dá tempo de ler. O coração dá um negocinho quando chega perto. Rudin já poupa um. Poupa aí. Quando tá amarelo você já pode poupar. Sim, dá pra ver a estrelinha. Não, é o mesmo, né? Então eu volto aqui. É? Posso fazer o mesmo? Poupa os dois ao mesmo. Não, não. Você vai gastar o negócio. Vê se... Vai lá no saco. Que que eu... Ahn... Calma, calma. Eu quero ler. Acho que é pra te ensinar como lutar o manual e... Vende coisas no shopping. Ah, dá pra... Ahn... Não, não tem como você... Ele matou um. Não, ele foi embora. Não, você... Fugiu. Meteu o pé daqui. Brilhe, brilhe. Meu Deus. Ceda. Rudin não gosta disso. Rudin. Esses aqui que tinha... Isso aqui. Eu não sei. Vamos usar. Vamos usar pra testar. Deixa. Rudin não gosta... Tá valendo. Você usou checar. Você usou checar. Vamos checar? Checar. Então, vou tá. Vem. Vou abrir o outro, é do todo? Caso você não entenda as coisas. É, abre. Porque a gente é boa. Tá do todo? Sei lá. Os inimigos se tornaram cansados. Ah, entendi. Você deixa o inimigo cansado e aí o Halsey pode fazer o inimigo cansado existir. Não aconteceu isso? Não. Sei lá. Na próxima você... Tô morrendo tudo. Nossa! Não, não acertou. Desviei muito. Isso é o que tomei dano até agora? Não, eu levei também na luta contra o Lancer. Porque, né? Lancer é o Lancer, né? Você não tem como não levar... Lancer é o novo deus. Se o Lancer não começar a jogar motocicleta na gente invejoso, eu vou parar. Parei, parei. Mandinhos tá cansado. Como é que você... Ai, meu Deus. Pacifício. Agora ele vai sair, não vai? Olha! Tô invocando aqui! Olha, ó! Olha, Jefferson! Olha a animação! Ele tá pegando... O que ele tá pegando? No Google Tradutor do Jefferson, a última coisa que ele escreveu é careca desprovida de cabelo. O quê? Careca é uma menina desprovida de cabelo. Eu não vou falar mais, não. Você tá pegando aqui ainda? É bem forte. Vai, continua indo! O que ele está aqui? Olha. Maravilha. Ele só tá existindo. Quero pegar comigo aí. Ué? Bichos! Amíba! Eu sou o Top Chef! Meu último... Meu último bolo que eu fiz me deixou exausto. Bareca! Zay... Bareca! Bareca Zay... The Boyden of Hair! É o cabelo sem cabelo! Ah, meu Deus! Ah, Chris! Isso... Ah! Tá bom. Isso nem deve ser importante. Deve ter lamentado a história daqui. O que sobrou do bolo ainda está cheirando. O bolo de tomate! Pegaram um pedaço? One piece! Claro! O bolo quebrado... Será que vai roubar o bolo inteiro? Não tem problema. Não tem problema. Pra cima? Quem tem pra cá? Cenário. Bonito, por acaso. Sai do WhatsApp! Ai, meu Deus! Curra! Tem como... Tem como mais. Agora já era. Peraí, peraí. Vamos lá. Vamos ver se ela volta. Ela? Não dá. Foge! Olha, tem mais... Vamos começar pelo mais fofo aqui. Agora são mais lulas. Lulas e moluscos. Lula e moluscos. Lalalalalalala. Isso que... O escudo é sempre pra quê? Pra você se defender. Não, não, não. Mas como é que faz pra ativar? Assim... Não, tanto faz. Eu olhei pra você esperando que você... Não! Você ia tentar enxergar. Eu ia fazer uma coisa extraordinária. Não fiz nada. Uma coisa surpreendente. Você disse arrondinho para não lutar. Caralho. Que? Ih, é o Flowey. É o Flowey. Mano, não tem como. Tinha que levar dano. Um de novo. Não, agora tem como mandar barco. É... Espera. Vai demorar um pouco. Não, espera com o Halsey. Com o Halsey. Com ele você atua no outro. Ah, venda, venda, venda. Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Parabéns, soldado. Parabéns, soldado. Você consegue colocar isso aqui na foto da Thumbler, não? Ué, mas é... Ô, gente, a gente tá olhando pra um cofre redondo do Swan, que vai tá na Thumbler. Caralho. Eu vou... Você disse a Hatch que ele é legal de amar... Meta... Ai, 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 tá fofa. Ela tá excitada. Mas ela vai me dar um chute. Vai. Meu Deus. Ah, ela ainda quer te matar. Eu vi isso. Por isso que eu consegui fugir. Gêmeas, um zap. Eu vou... Eu vou usar essa foto. Porém eu fiz isso aqui, só o coração assim na mão dele. Da Cris. Claro, porque... Cris. Ô, Cris. Ninguém é o dela. Será que tem mais voltas com o primeiro... Aqui, será que tem que pegar aqui? Qual o primeiro dedo aí? O cara vai ficar roubando fruta. Estrelas. É? São estrelas. O cara rouba mesmo. Tem um doce fruta um ano. Você tá roubando a árvore toda. Só tem duas árvore todas. Você chega no final do jogo e tá lá o Sans. Você pegou todas as frutas. Agora você vai ter um tempo ruim. O braço dele sai do... Sai do... Sai da cabeça. É... Olha o relógio. Gente, para! Vamos gravar agora aqui. Olha isso aqui, Davi. Desculpa eu ouvir a jogativa de vocês. Davi, olha isso aqui. Tampa, ninguém precisa ver que sai daí. Eu já sei que sai daqui. Eu tô muito chocado com isso. Que horas são? Eu nem... Você vê que horas... Gargão fecha! O outro! O outro aqui... É o do meio! O que tem que fazer? Já entendi. Você tem que apertar um na ordem. Sim, eu percebi isso. Vai! Tá! Meio! Meio! Mas eu ou o outro? Vai você! Você não esqueceu? Você... Cris, você não esqueceu? 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 Esqueceu! Você não esqueceu o que? Você pode correr, Fer. Mas não dá tempo! Espera aí, vamos lá, vamos lá. Calma. A gente não vai dar tempo de chegar lá não, gente. Vocês não estão entendendo? Eu vou morrer muito. Calma. Pula por cima daquela ali. Jefferson! Ó. Pisei. Pisei. E aí? Ele, os dois tem que pisar ao mesmo tempo. Eu vou desfalar no cano. Vai pra lá imbecil! Eu entendi, eu entendi. Me dá. Me dá. O que eu faço assim sou eu? Você vai ver seu tempo e já acabou. Acabou nada não. Seu tempo de vida. O Rodrigo jogou duas vezes. Ele tá muito rápido. Pula! Então vai logo! Vai logo o quê? Eu não entendi. Ninguém entendeu, Rodrigo. Vai! Ah, conseguiu! Entendi. Era pra ir rápido. Era pra deixar os dois. Os dois de embaixo. Não é agora. Vou acabar com essa alegria agora. O caso do episódio é chique! Sim! Quando eu devia jogar! Eu vou jogar de novo.